Oi gente, então meu nome é Júlia Fiorin, eu sou uma das integrantes do grupo do projeto de extensão Alô Alô Humano e eu vou apresentar para vocês o PosterCast. Então o Alô Alô Humano surgiu com a nossa necessidade de uma maior informação e educação ambiental que sempre se fez presente, ainda mais em tempos de pandemia, onde vemos o quanto uma doença que possivelmente se originou do contato de humanos com animais selvagens e que é agravado pelo desmatamento. Portanto, por meio desse projeto de extensão buscamos atingir mais conscientização da população, também ampliar e divulgar informações verdadeiras e com embasamento científico. O nosso objetivo é despertar a consciência ambiental nas pessoas, estimulando a reflexão sobre seus hábitos e a realidade local, no que diz respeito ao meio ambiente, descarte adequado de resíduos e conservação de recursos naturais. Além disso, em adequação à pandemia da Covid-19, o projeto se propôs a conter a disseminação de notícias falsas através da divulgação de informações informações verificadas nas mídias sociais do projeto. Os nossos materiais e métodos foram apresentados na plataforma do Alô Alô Humano no Instagram, todos foram retirados de artigos, revistas e notícias publicadas desde o início da pandemia, sendo todos confiáveis. Esses dados foram pesquisados com o intuito de fazer com que a população compreenda os riscos que a pandemia do Covid-19 vem apresentando. Também preparamos materiais voltados para a sustentabilidade e reciclagem, como posts denominados como Descarpe Correto e Pode Reciclar? Após a execução dos nossos objetivos, analisamos a interação do público-alvo com as postagens da plataforma do Instagram, onde obtivemos números satisfatórios em relação ao engajamento, como por exemplo na publicação cujo tema era Dia do Esgotamento, que obteve mais de 5.050 impressões, atingindo mais de 1.400 contas. Além disso, foi possível perceber que o público feminino era mais presente como público-alvo. Também percebemos que os usuários da faixa etária de 25 a 34 anos também possuíam mais interesse na página e suas postagens. Entretanto, no blog, obtivemos resultados baixos, com poucos acessos mensais, que comprova que as redes sociais se mostram superiores para o engajamento do público. Nesse projeto de extensão, a gente concluiu que o projeto se tornou referência em assuntos relacionados à sustentabilidade e conscientização ambiental, divulgação científica e informações sobre a Covid-19, disseminando fatos comprovados e conscientização à população. Foram alcançados mais de 2 mil seguidores no Instagram de diferentes cidades e regiões do país. Os nossos agradecimentos vão ao professor Fábio Maciel, nosso orientador no projeto de extensão.